Vamos aqui a entrevista então do treinador do Atlético nessa vitória 3x0, o início aqui da entrevista para o treinador do Atlético, vamos ouvir. E aí que você comentasse como que você chega no vestiário e conversa com o jogador que fez três gols num primeiro tempo, como o Sacha, pra orientar ele pra segunda etapa, como é que você faz? Continua fazendo o que você tá fazendo mesmo só isso? Não, não é fácil, não é normal que em um tempo faça três gols, mas muito boa por Sacha, porque está muito comprometido e tem muito compromisso com o time, e está ajudando a que o equipe tenha bons resultados. Estamos contentos com ele, mas é uma parte mais do equipe. Oi Turco, boa noite pra você. Nessa vitória de hoje você completou 20 jogos com a camisa do Atlético. Queria que você fizesse uma avaliação desses três meses de comando. No início você falou que estava muito ainda à sombra do Cuca. O que você acha que já melhorou? O que você acha que já deu pra sentir desse time? Boa noite. Boa noite. Eu acho que já o trabalho do Cuca é história e é da melhor, da melhor história de Dugalo de toda a vida. Então já isso queda de lado. Agora estou escrevendo minha própria história com as boas coisas que deixou em Timmy. E agora tudo o que acontece corresponde a mim. Quando foi a Supercopa com o Flamengo, agradecimento a Cuca e dedicação esse dia, porque o time não havia jogado essa Supercopa se não era campeão com o Cuca. Então por isso é grande parte dele, esse título. Mas agora tudo é nosso. Nós somos os que fazemos os cambios no equipe para que vocês estiverem bastante ocupados nessas situações. Então essa é minha responsabilidade. Oi Turco, boa noite. Depois da coletiva do jogo contra o América, você chegou a citar que o time precisaria trabalhar situações de quando pegasse equipes bem fechadas. situações para basear a defesa. No jogo hoje, o Brasiliense mesmo, depois de ter tomado três gols, continuou bem fechadinho. A gente notou que o Atlético alçou muitas bolas frontais da entrada da área para pegar alguns extremos passando pela defesa. Isso é algo que você tem trabalhado? É algo que surgiu depois daquele jogo contra o América, essa situação de times fechados, Turco? Não, é diferente. É diferente porque hoje nós vamos 3-0 para cima. Então é normal que o time baje a intensidade. Isso é normal. Hoje esperamos que o rival adelante linha, mas sim estamos trabalhando. Hoje, os primeiros três gols, o time rival estava fechado. Hicimos os três gols com muita movilidade, cruzamento, por dentro e por fora. Quando se definiu o jogo, o segundo tempo foi regular, baixo, nosso, porque não demos tanta velocidade à movilidade do balão. Acho que movimos a bola com lentidade, nos faltou isso, mover-la muito mais rápido. Mas também é normal porque íamos 3-0, então baixa a intensidade. Isso é normal. O Turco, eu queria que você nos falasse como foi a conversa com o Hulk, porque o Hulk chegou ao Brasil e imaginávamos ter chegado mais cedo que pelo menos iria para o jogo. Como foi essa conversa, e ele esteve aqui no Mineirão, acompanhou o jogo. Como foi essa conversa com o jogador que teve uma viagem longa? Não, ele é uma pessoa inteligente, teve um desgaste emocional ao ser pai. Então, o melhor era que descanse, assim o sábado está ao 100%. E não foi uma mala decisão, porque Ságio fez três gols. Então, a melhor decisão era que descanse para que possa recuperar e não correr nenhum risco de machucar, de ter uma lesão, porque também teve um viaje largo e não descansou bem. Então, o melhor era tomar essa decisão. E também valorizar as palavras que um dito aqui, que todos os jogadores são importantes e podem jogar qualquer. Então, isso é muito importante. É muito importante, porque jogamos o domingo em uma cancha também muito difícil. E não estive o Hulk, e hoje também. E, bueno, o equipo pôde comportar-se e pôde reemplazá-lo da melhor maneira. Que isso não quita que seja um jogador determinante neste equipo. Turco, boa noite. Boa noite. Tem sido cada vez mais natural times diferentes do Atlético a cada jogo, a cada rodada, a cada competição. Hoje, você começou com um time muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Qual tem sido o seu principal critério para fazer as escolhas? É mais a parte física? Tem relação com a parte técnica? É um pouco de cada coisa? Porque vai ser, eu imagino, natural daqui pra frente, a cada jogo, um Atlético diferente. Não, o mais importante é, primeiro, que todos os jogadores trabalham o mesmo. E todos sabem o que tem que fazer dentro do campo. Então, depois de jogar o Nacho, depois de jogar o Levy, depois está o nível de cada um. Sempre a eleição vai por o nível, o nível individual, atual de cada jogador. E depois a parte física. Quando há partidos muito perto, muito cercanos, muito cortos os dias, possivelmente hoje jogamos, hoje terça-feira, jogamos sábado. Há dois dias, somente descanso. Depois temos um viaje long, jogamos o martes, em altitude. Então também temos que ter o sábado muito cuidado no tema de quem vamos dizer que juegue o martes. Entende a minha resposta? É, muitas vezes pensando no físico. Há jogadores que o domingo les cuesta jogar na cancha sintética, no campo sintético, como o caso de Jair. Então, eles cuesta mais recuperarse. Mariano também, quando tem dois jogos seguidos, eles cuesta recuperarse. Então, estamos manejando essa situação. E há jogadores como Alan, como Arana, que quanto mais jogam, melhor se sienten. Então, físicamente. Mas também quando estão em viajes longos, como Copa Libertadores, têm que descansar algum partido. Então, essas são as decisões que você vai tomando. Mas eu tenho claro, quando... A ver, quais são mais ou menos o que um equipe que é um equipe titular. Eu sei, mas não há muita diferença. Eu não vejo tanta diferença entre... Para cima ou para baixo, um exemplo, entre Ademidi e Zavarino. Hoje Zavarino foi, no primeiro tempo, o melhor jogador do equipe. A exceção de Sáhia que fez os três gols, mas... Então, há muitos jogadores que estão muito parecidos de nível. Um nível muito parecido. Então, nesse caso, temos que entender a atualidade, como se sienten, não? E quem está melhor descansado. Por isso, hoje preferimos que Ademidi não participe. Acho que é o primeiro jogo que não participa. Para que os próximos dois jogos esteem com toda a energia, descansado. E depois, uma decisão minha, de quem vai jogar, não? Hoje também jogou Zavarino, que estive em dúvida se ia ficar até Juninho, não? E se queda. Então, é também uma alternativa mais que temos. E é um jogador jovem que nos pode dar outra situação diferente. Que também tem um contra um, um equipe fechado, como já falamos, que ele pode dar essa possibilidade de jogar um contra um, ou uma perna mudança. Temos muitas variantes. Mas a decisão, a resposta é que vamos seguir em esta dinâmica de buscar o melhor equipamento em cada partido. E também, os que já jogaram, o que já jogaram muito bem. Tanto Guga como Rubens, nos laterais, já jogaram muito bem. O equipe mantém a solidez defensiva. E isso é muito bom para o equipe. Porque isso gera uma competência interna. Quando você fala com cada jogador, todos querem jogar. Todos querem jogar. Então sabem que a competência é que se joga outro jogador pode perder o posto. Então, cada um que lhe toca jogar vai dar o 100%. E isso faz com que tenha uma competência e que depois a decisão seja minha. O que se equivoca na decisão vai ser eu. E, bom, esse é meu trabalho. Para isso estou. Exatamente sobre isso, Tuco. Você coloca um jogador e ele vai bem como o Sacha que fez três gols. De repente o Hever na zaga ou outro jogador. Esse elenco do Atlético está te dando boas dores de cabeça? Mais ou menos assim a gente pode dizer? Para escalar o time? Sim, 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 sim. Agora eu trai alguma ideia do descanso dos jogadores para o sábado e agora já me trocou bastante na cabeça. Então, agora eu vou estar tranquilo hoje e amanhã e aí vou decidir, sexta-feira vou decidir, porque havia uns jogadores que iam reservar para jogar o martes, em Quito, na terça-feira. Mas, agora eu tenho minha cabeça um pouco pensando sobre essas situações. Mas não tem problema. O sábado vai jogar o melhor time que temos. Temos muitos jogadores que descansaram hoje. Matias, Alan, Nacho. Nacho não jogou, Ademir também. Mariano também. Junior, Nathan. Temos alguns jogadores que temos para jogar, descansados. Boa noite, Turco. Rolik também. Sei que eu tenho bastante. Boa noite, Turco. Nos últimos cinco jogos, dois jogos do Brasileiro, dois da Libertadores e um da Copa do Brasil, seu time tomou um gol, mas foi um chute belíssimo de fora da área, indefensável. Você acha que o seu time já conseguiu ter o entendimento da parte defensiva que você quer colocar para os jogadores? Porque você mexeu também várias vezes nas posições. Independente do zagueiro, o time tem se postado muito bem defensivamente. Você acha que já tem esse entendimento, o time do Atlético, do que você quer para o sistema defensivo? Sim. Sim. Mas é que o nosso equipe sofre apenas quando perde a bola por dentro. Quando perdemos alguma bola, como o gol que recebemos com a América, foi uma bola que perdemos por dentro, nos agarram abertos. Então, o equipe trae um trabalho do ano anterior com o Kuka, porque, ao ter tanta tenência de balão, o rival tem pouca possibilidade. Tem pouca possibilidade. E, agregado a que o equipe está tendo uma pressão alta, uma pressão alta no campo rival, ante a pérdida de bola recupera de imediato, não dá possibilidade ao rival. Isso faz que mejoremos em algumas situações, lhe damos pouca possibilidade ao rival de terminación. Então, isso faz que o equipe tenha melhorado e tenha mantenido muito arco em cero. Mas o mais importante de tudo é que nós sabemos, cada jogo, onde nos pode fazer daño. Então, o equipe se prepara para não cometer a situação que está esperando o time. Hoje eles esperavam que nós joguemos por dentro para poder roubar e sair de transição. E já nos passou com a América, isso. Então, agora já temos essa experiência e esperamos não repetir a repetir. O equipe está aprendendo também a sufrir em algum momento. Em algum momento está aprendendo a sufrir. O domingo sufrimos 20 minutos, até que acomodamos no campo de jogo. Mas quando o equipe não está bem, também sabe defenderse. Então, são situações que nos vão fazendo crescer. Seguramente, em algum momento, vai haver um rival que nos vai superar, ou nós vamos jogar mal. Mas é parte deste caminho tão largo, tão largo que recién está começando. Está aí, então, o entrevista do Mohamed.